Ei, Deus é primeiro lugar em sua vida? Shalom, meus amados! Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para a gente continuar as nossas meditações e dessa vez eu vou lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías. Sim, Isaías, o maior profeta messiânico que existiu nas antiguidades. Messiânicos porque ele veio trazer a esperança por meio do nascimento de Jesus que sucederia bem mais na frente. Mas no capítulo 38 de Isaías, ele vai falar sobre um outro rei que não é Jesus e também não é Davi. Esse rei se chama Ezequias. Deus fala para Isaías que Ezequias vai morrer e Isaías tem que dar esse recado para Ezequias. Já imaginou isso? Você está em sua casa esperando uma palavra de Deus ou não mas de repente a voz do Senhor por meio de um profeta ou do Espírito vai chegar até você e vai dizer você vai morrer. Alguém na sua família vai morrer. E pode nem ser um assunto de morte física mas dizer alguma coisa olha, não vai dar certo isso aqui. Esse projeto já era. As suas finanças já eram. Imagina uma notícia tão ruim que você vai receber. Como a gente reagiria? E eu perguntei no início você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida porque a gente vê tantos ímpios passando por momentos assim e a gente fala ah, acolheu o que plantou. Ele só plantou desgraça. E agora? Como é que é acolher graça? Não é mais ou menos assim? Mas o que falar de Ezequias? Vai olhar o início da história de Ezequias. Ele era um rei que agradava ao Senhor. Quando ele entrou para governar as pessoas estavam fazendo tudo errado. Altares idólatras. Todo mundo tinha esquecido do Senhor. Ezequias faz assim para tudo, vamos voltar ao Senhor. Ele pegou e ele nomeou sacerdotes fora de época ele fez uma Páscoa. Ele entendeu a graça antes mesmo do Novo Testamento chegar. Ele descumpriu a lei entre aspas porque ele fez as coisas fora de época mas ele fez de todo o coração para o Senhor que a palavra diz que nunca houve festa assim em toda a história. Deus se agradou de Ezequias. Mas por quê? Por que aconteceu isso? A história é a seguinte Isaías entra na sala dele e ele fala assim e diz o Senhor prepara aí que você vai morrer. Gente, Ezequias aí ele começa a orar ao Senhor ele clama ao Senhor e ele clama lembrando o Senhor de como ele sempre foi fiel. Lembra-te de mim Senhor eu sempre fui fiel a Ti Ei, deixa eu te falar aqui seu clamor ao Deus ainda vale hoje. Deus quer um espírito quebrantado Deus quer que você clame a Ele e nesse momento Deus fala assim Isaías, volte lá diga que eu concedi mais quinze anos de vida a Ele e Deus tinha mandado Ele colocar a casa em ordem será que Ele colocou a casa em ordem? Não. Esses quinze anos que Deus deu que foi uma benção Ele novamente colocou a vida dEle em primeiro lugar e depois a de Deus Ele não cumpriu o que Deus pediu e Deus o levou. E aí irmãos é que vocês vão entender teve uma outra vez que Isaías fez o mesmo e tantas vezes que a gente está num caminho errado e que a gente acha que é certo Deus às vezes age na nossa vida de uma maneira que parece ruim mas para colocar a gente no caminho dele novamente. Sennacherib rei da Assíria ele cercou ele já tinha tomado todas as cidades de Israel e agora ele ia tomar Jerusalém. Gente Isaías de imediato sabe o que ele fez? O medo bateu ele nem pensou no Senhor ele vendeu tudo até portas de ouro as coisas que o rei Salomão e o filho dele tinham foi tudo vendido e disse assim Sennacherib toma as minhas riquezas e deixa meu país em paz. Vocês percebem? Ele fez um acordo com o diabo e Sennacherib aí falou tudo bem então como todo mentiroso não vai cumprir alguns anos depois Sennacherib volta e Ezequias já tinha vendido as coisas já tinha dado e dessa vez ele aprendeu a lição Ezequias então vai clamar ao Senhor vai dizer assim Senhor olha o que Sennacherib está falando de você ele está aí menosprezando o seu nome ele está dizendo isso isso e aquilo de ti ele virou para o Senhor e ele falou assim a guerra é tua a luta é tua o controle da minha vida é teu e aí o Senhor respondeu Ezequias e destruiu o exército de Sennacherib inteiro com um anjo apenas como gente a força de Deus e aí eu volto a pergunta inicial você tem colocado Deus em primeiro lugar? sabe o que aconteceu aqui? tudo o que não era para ter feito mas tudo que era na força do homem Ezequias tentou primeiro será que a gente não é assim? Senhor eu te entrego a vida da minha esposa do meu esposo do meu filho do meu marido e aí no outro dia a gente está lá tentando ajudar Deus não eu vou fazer isso eu vou botar ela ali eu vou fazer aquilo eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo olha não está errado a gente ter ações mas se a gente entregou ao Senhor é Ele que vai dar o direcionamento ou Ele faz ou Ele manda você fazer Deus não pode ser a última opção olha eu vou em todos os médicos se não der certo eu oro ao Senhor não eu vou orar ao Senhor porque Ele pode me curar dessa doença mas se não quiser curar Ele cura através dos médicos me dá Senhor direcionamento me dá Senhor unção vem com Tua misericórdia o Senhor é primeiro lugar por isso no outro vídeo eu falei também dos dízimos porque é uma forma da gente dizer Senhor está aqui a primícia do meu salário a primícia do meu mês tudo é Teu e aí você move o reino espiritual e até Satanás vai saber que você coloca Deus em primeiro lugar aí você começa a ganhar uma autoridade aqui na Terra por meio de Jesus Cristo que habita em você Deus livrou Ezequias de Sennacherib porque Ele clamou ao Senhor arrependido e aí os anos foram passando e Ezequias começou a se sentir grande adquirir riquezas Ele ia por ele e o Senhor veio e falou olha você vai morrer e Ezequias vem e clama ao Senhor dizendo não Senhor eu fiz isso e era tudo verdade Ele realmente estava ali no Senhor Ele agradou o Senhor e o Senhor tá bom coloca a casa em ordem vou te dar 15 anos mais de vida e Ele não colocou a casa em ordem muito pelo contrário o povo foi escravo na Babilônia por causa do rei Ezequias se vocês continuarem a história do rei Ezequias você vai ver que quando veio o rei da Babilônia ele mostrou tudo ele disse olha aqui como a gente é rico olha esse ouro todo aí ele fala não teve nada que eu não mostrasse ou seja a idolatria de si próprio olha o que eu conquistei olha o que eu tenho olha que reino grande ei quando Deus te der uma benção Ezequias recebeu uma benção de 15 anos a mais não coloque a benção na frente do Senhor olha assim Senhor se o que o Senhor tiver para me dar for me afastar de Ti não me dê eu prefiro ser pobre eu prefiro não ter saúde do que o Senhor ser segundo plano em minha vida vou contar um testemunho rápido para finalizar esse vídeo eu fui internado e enquanto eu estava internado eu proferi cura em algumas pessoas e elas foram curadas por meio de Jesus e aqui na igreja eu não conseguia ver alguém doente que eu queria orar e algumas saiam curadas regeneradas da coluna na hora e aí eu ouvi a voz do Espírito Santo o Espírito Santo falou assim ei quem disse que eu quero curar vocês que estão ouvindo esse vídeo não me entendam mal não estou falando que não é para a gente curar as pessoas por meio de Jesus mas existem momentos que não não é para a gente curar se lembra da expulsão do demônio Jesus Cristo fala se você expulsar um demônio de alguém e essa pessoa não for preenchida com o Espírito Santo esse demônio vem da trás sete outros a pessoa fica pior no final do que começou e isso vale para a doença e voltando ao assunto do testemunho o Espírito Santo falou assim quem disse que eu queria que você curasse aquela pessoa o fato de ela estar doente é que ela está vindo a mim todo dia perceba o que aconteceu e a história era a seguinte eu curei essa pessoa e ela nunca mais voltou à igreja por quê? porque ela não precisava mais do Senhor entre aspas porque todos nós precisamos do Senhor ela não se sentiu mais doente e era o momento que ela estava mais doente e quando ela estava com a doença era o momento que ela estava mais curada por isso Jesus Cristo vai falar se vocês fossem cegos para os fariseus aí sim vocês enxergariam então meus amados Deus pode estar te dando uma nova chance aqui nesse exato momento como deu para Ezequias a partir de hoje vamos pensar em Deus em primeiro lugar vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas nos serão acrescentadas amém? olha não esquece de assinar o canal clicar no sininho para ser avisado dos novos vídeos e compartilhe para atingir novas vidas até o próximo se Deus quiser e Jesus não arrebatar xalão fiquem com Deus amém 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 O que é isso?